Olá, galera! Bem-vindos ao Dança Além da Técnica. Vamos começar uma nova série chamada Mulheres na Dança. Antes de começar, eu queria propor que você curtisse o canal, se você ainda não curtiu o canal. Que você também ativasse o sininho para receber as notificações. Ah, e dá um gostei aqui embaixo. Bom, por que a gente vai fazer uma série sobre Mulheres na Dança? Eu fiquei aqui muito pensando, né? Que sentido faz fazer esse tipo de série? Será que no meio da dança o preconceito não é o contrário? Dança não é coisa de mulherzinha? Não são os meninos que são excluídos do meio da dança? Pais de meninos não gostam que eles façam dança? Porque senão vai ficar muito afeminado e tudo mais? Enfim, todos esses preconceitos que eu tenho certeza que vários meninos já sofreram ao querer dançar. Mas mesmo assim, eu queria propor uma reflexão sobre a linha da história da dança, a linha tradicional, Europa e Estados Unidos, que a gente costuma estudar, para a gente entender de fato se as mulheres têm sido precursoras no meio da dança ou se a gente acaba tendo muitos homens nesse processo. Queria começar com a dança clássica. No meio da dança clássica, a gente tem vários nomes famosos de bailarinas. Porém, quando a gente pensa coreógrafos, métris e pessoas que organizaram e sistematizaram o ensino de dança, escreveram sobre dança, todos esses nomes são de homens. Então, de alguma forma, dentro da dança clássica, os homens sempre estiveram nesse papel de mandar, tanto no ensino quanto em pensar coreograficamente e criar aquilo que estava sendo feito. O papel de destaque da mulher era da mulher em performance. E é mais ou menos isso que a gente vai ter de característica no meio da dança. Quando a gente fala de bailarinas, a gente vai ter muito destaque feminino. Mas quando a gente pensa em ensino, criação, nessa lógica de direção e tudo mais, os nomes dos homens acabam predominando. Na dança moderna, a gente já tem aí uma série de mulheres que ficam muito famosas no meio da dança moderna. Entretanto, quando a gente pensa um nome de alguém que revolucionou o pensamento de dança moderna, que pensou uma nova possibilidade de ensino de dança, inclusive para criança, quem é que vem na cabeça? Rudolf Laban. E quando a gente pensa em pessoas que revolucionaram o processo de criação em dança no meio da dança moderna, um dos grandes nomes que chama muita atenção e que é muito estudado é o Merced Cunningham. Então, de alguma forma, esses homens modernos, que foram poucos em relação à quantidade de mulheres que a gente tem no meio da dança moderna, eles deixam um maior legado, porque, de alguma forma, optam por registrar mais o trabalho dessas pessoas. E as coisas que essas pessoas escreveram são levadas mais a sério e continuam a ser publicadas e chegam até a gente muito mais rápido. Quando a gente pensa em Brasil também, nós temos uma série de nomes femininos que marcam a história da dança no Brasil. Porém, ao pensar em alguém que revolucionou a dança clássica e que atravessa a dança clássica, a dança moderna e a dança contemporânea e que se torna um grande pensador no meio da dança, nós temos Klaus Vianna. Se a gente visitar as livrarias aqui de São Paulo, eu não sei se você já experimentou alguma vez entrar numa livraria e procurar livros de dança. Primeiro que a gente encontra pouquíssimos livros. É sempre um espacinho muito pequenininho, ali junto com teatro, junto com artes, às vezes com educação física. Quando a gente encontra esses livros, a maioria dos livros se referem ao trabalho de homens. A gente tem uma grande quantidade de publicações de livros que ou são labanianos ou são Klaus Vianna nas nossas livrarias. Muitas vezes esses livros são escritos por mulheres, mas são mulheres falando do trabalho desses homens. Então, de alguma forma, a gente precisa do trabalho desses homens para receber uma chancela de que aquele livro é bom, de que aquele livro é importante e que ele precisa ser lido. E aí a gente vai criando um efeito bola de neve. Mesmo tendo muitas mulheres na produção, a gente vai sempre falando desses homens e caindo nessa relação muito complexa que é da mulher sempre por trás de uma figura masculina. Então, eu fico aqui muito pensando que o machismo estrutural atinge, inclusive, lugares onde a gente tem uma maioria feminina, que é o caso da dança, por exemplo, ou mesmo o caso da educação, o caso da pedagogia e etc. Então, é muito importante a gente pensar nessas figuras femininas e na voz dessas mulheres no meio da dança e nessa história da dança compondo o nosso cenário. E é isso que eu queria convidar você para a gente entrar e mergulhar um pouquinho nessa série das Mulheres da Dança. E aí, preparado? Aguardo o próximo vídeo. Tchau, tchau!